Boa tarde, em nome da Associação Paulista de Criadores Suínos, acabamos de encerrar a Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo, Meso Volters. O mercado definiu pela manutenção com comercialização de 23.922 suínos a um preço de R$ 150,00 arroba igual a R$ 8,00 o quilo vivo, condições Bolsa. Participaram da referida Bolsa, 6 frigoríficos e 16 granjas do Estado de São Paulo. Em nome da Associação Paulista de Criadores Suínos, o nosso muito obrigado.